O REC gravou um vídeo aqui que se chama Como uma pessoa fica depois de assistir um anime Segundo os especialistas O que os animes podem fazer com uma pessoa Segundo os especialistas Irmã, toma porque a gente não tem muito tempo Toma Bota isso aqui na boca Bora entrar O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Não sei, esse louco iria me poder ir da mochila Pai, não tem muito tempo pra explicar A gente tem que partir numa aventura pra encontrar o Muzan Que porra é o Muzan desse seu irmão? Pai, senão você vai tomar o Muzan bem no meio da sua casa Que droga, viu? O que é isso no seu dedo, filho? Ué, pai, porque em Naruto você faz invocação Se você fizer um cortinho no dedo Invocação, porra de invocação Passa pro seu quarto, vai, porra de invocação Não dá, não Peraí, eu já sei toda a verdade Aquele final foi uma merda Mas que porra você tá fazendo aí, meu filho? Tô tentando voltar no tempo Voltar no tempo, no micro-ondas, meu filho Sai daí, sai Mas é maior e é por isso? Quem diabos é maior e por isso? Pelo amor de Deus, vai pro seu quarto Vai Tá bom Pensa que ficou cronco Missão interrompida Abordagem inesperada Deixa eu deixar o like aqui Meu filho, de onde você tirou esse dedo? É porque em Jujutsu você desperta o Sokuna comendo um dedo Quem é Sokuna, pelo amor de Deus, filho? É um demônio Ave Maria Padre, programa um exorcismo Mas o exorcismo só funciona se for um bojo Que porra de rojo Padre Marcelo já dá conta disso Oi, dona Tereza, meus pés, amizinho Muito triste perder um filho, ainda mais dessa forma Ele deixou algum bilhete, alguma coisa Falando o motivo desse suicídio? Ele deixou uma carta, mas não entendi nada Como assim, não entendeu nada? Tava falando que ele ia pro seca e salvar o reino Aí ele se jogou na frente do carro Olha pra essa garota Ela acha que eu sou trouxa Fica me dando mole desse jeito Até parece que é uma mulher bonita Assim me daria bola Certeza que ela fez alguma coisa Não duvido nada ela tentar me devorar Na primeira oportunidade Não sorri assim não, safado Eu sei que você é uma gol E eu que vou te caçar com ele Me diga então, diga então Como fiquei Mas que porra é essa? O que? O que você tá fazendo essas poses aí, porra? Não é óbvio? Eu acho esquivioso E aí, cumpade Já vem encostando já, meu velho Deixa eu perguntar Por que ele resolveu fazer um churrasco assim do nada, meu velho Você não vai acreditar, mano Ontem eu assisti The Profits Neverland O que que é The Profits Neverland? É um anime, é um anime Aí sempre tem umas crianças aqui na rua Correndo aí com o molde, os caralhos E aí você vai fazer um churrasse Então isso aí é criança Relaxa que você vai gostar da parte da coxa, meu velho Caralho Olha o meu pai Filho, o que que aconteceu, meu filho? É porque eu assisti Darling E lá tem uma menina que virou uma nave Mas já que eu não consegui virar uma nave Eu virei um carro Porra, velho, você derramou sorvete no meu choque Calma O que você tá fazendo? Ah, você não perde Ele não entendeu Eu não entendi Não, eu entendi o que que ele vai fazer Só que ele entendeu aí Mas a Arya não repita nada em casa E não, não é porque você viu o Shingeki Que você vai virar um titã, tá? Não é porque você viu o Boku no Hero Que se você comer um cabelo Você vai virar um herói Não, tem que ser um cabelo especial Então baixe o cabelo especial Não seja mal influenciado Estude muito Pra poder falar merda igual o povo fala Perfeito, vamos aqui Fim Ai, ai Muito bom, caraca Muito bom mesmo É que genial, hein Muito bom, caraca É que você vai virar um cabelo Então, eu vou virar um cabelo